Vamos falar agora sobre a obra do presidente, prefeito. Mais uma vez, ambientalistas denunciam a obra da prefeitura por crime ambiental. Resíduos da construção do agro-inovação estão sendo lançados às margens do Rio Vidoca. Estariam, né? Estariam sendo lançados, né? É, olha, são os mesmos, né, de sempre que já tentaram parar essa e muitas obras da cidade. A gente tem o cuidado, as licenças necessárias, né? E vamos continuar acompanhando. E aí eles denunciam no BID, denunciam ali, pra ver se conseguem parar de novo a nossa obra. Mas nós somos teimosos, né? Resilientes e podemos dizer que a obra vai seguir no ritmo com todas essas interferências. Inclusive isso acaba denegrindo a imagem da cidade até no exterior. Isso já aconteceu na época da gestão passada, quando o BID entrou em relação ao banhado, né? A gente já podia ter uma outra situação lá com a melhoria da vida das pessoas. E quando entraram no BID e agora mais uma vez. Então toda hora chega lá em Washington a reclamação desses ambientalistas em relação a isso. Mas vai ser comprovado mais uma vez que isso não aconteceu e que todas as interferências feitas estão exatamente de acordo com as licenças emitidas. Perfeito, mas aqui vai ter um comentário aqui construtivo também. Se de fato esses rejeitos vão ser jogados no leito ali do Vidoca, também está errado. Deveria a empresa que está construindo o Arco da Inovação recolher esses materiais, né? Olha, Clemente... Eu não sei, eu não vi. Estou falando que pelo que a gente leu, que a gente acompanhou de perto e tal. Agora é importante que o Vidoca também seja preservado na sua... Sem dúvida, Clemente. Mas vamos fazer uma análise. Quem passa pela obra vê a qualidade do serviço que está sendo feito. Com respeito às pessoas, respeito aos funcionários que estão lá, a segurança da obra, todos os equipamentos públicos. Vocês acham que eles iam querer, com todo esse cuidado que eles têm em relação à obra, poluir o rio Vidoca por conta de uma má gestão da obra? Jogar, por exemplo, material de concreto... Para economizar um caminhão que deveria lançar no local correto. Duvido muito que isso tenha acontecido, né? A gente está acompanhando, sabemos que isso não aconteceu, pelo próprio cuidado que a gente vê que a construtora tem tido no decorrer da obra, sobre todos os aspectos, né? Cuidar da vida das pessoas também é cuidar do meio ambiente e eu não acredito que eles vão cometer um erro básico desse... Erro básico, né? Para querer economizar alguma coisa assim. Então, mais uma vez, vai ser comprovado que vai ser uma denúncia infundada.